Foi engraçado? Engraçado não, né? Porque eu me senti assim, mas sem autopiedade, nada, mas foi a sensação que eu tive, porque eu constatei o significado da palavra. Eu me senti uma desgraçada. E o que é uma desgraçada? Destituída de graça. Não tem graça. Então, enquanto a gente continuar nessa mente, nessa pessoalidade, a pessoa é uma desgraçada mesmo. Porque está só dentro dessa pessoalidade, dentro de todos esses condicionamentos aí, todas essas crenças, essas coisas que causam tanto sofrimento para a raça humana. Sim. A pessoa é extremamente imatura. A pessoa é extremamente limitada. A pessoa é extremamente imitadora dos padrões da civilização. Ditados, né? Da civilização. Até interessante. Outro dia eu estava pensando sobre essa palavra civilização. O que é? Se a gente pegar a palavra civilização. A ação civil que está ali sendo realizada. Civilização. Então, é um pacote de ações culturais que, num determinado tempo e espaço, está ocorrendo. Mas todas as civilizações sempre tiveram o seu início, o seu desenvolvimento, o seu apogeu, o seu declínio e a sua derrocada. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Como que a pessoa, ela também é uma civilização. Sim. Opa. Ela é uma civilização. Ela criou a civilização. Que já está em processo de decadência. E que, como toda civilização, quando se vê em processo de decadência, ela vai entrar em conflito com tudo para ver se ela consegue manter o reinado dela. Sim. Certo? É, porque cada pessoa, cada pessoalidade tem o seu reinado próprio. Exatamente. Tem ali toda uma civilização ali, de acordo com a própria civilização. Não adianta, não adianta essa pessoalidade lutar. Não. Porque ou ela morre por bem, por um processo de compreensão e de entrega a esse processo de morte psicológica. Ou ela morre mesmo, inevitavelmente, porque a própria realidade tira essa estrutura condicionada do jogo da existência. É, porque começa a ter muita reação, muita somatização, vai para o físico mesmo. Mas tira ela do jogo da existência, certo? Então, a pessoalidade, quer queira, quer não queira, é uma civilização em processo de colapso. Decadente, né? Porque é falsa, né? Exatamente. Porque ela foi criada em bases falsas, sem alicerce mesmo. Sem uma estrutura ali baseada na verdade, na realidade. Os valores são todos... Sim. Essa pessoalidade, ela funciona de imitar um padrão de comportamento estabelecido em faixas etárias. Então, numa faixa etária, tanto no que diz respeito ao movimento de desenvolvimento tecnológico dela, como no psicológico, ela tem padrões que a sociedade vai colocando e que ela, mesmo sem compreender, porque ela também nunca foi incentivada a questionar, a meditar nesses padrões socialmente estabelecidos, né? O que é a sociedade? A sociedade é ser sócio dentro da pessoalidade, né? Então, ela vai imitando tudo, né? Então, aqui você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora você tem que transar, tem que transar bastante, agora você tem que casar, agora você tem que ter filha, agora você tem que ter a casa própria, blá 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 blá. Todos esses... A pessoalidade, enquanto na pessoalidade, você é um ser imitando tudo que está previamente estabelecido. Sem questionar, sem investigar, nada. Imitando também tudo aquilo que os meios publicitários vão jogando pra você, com a validação da sua família e do seu ciclo pessoal. É que isso deve claramente... Que é formado também com pessoas que se identificam com a sua pessoalidade. Que é pra manter a pessoalidade forte ali, bem ali, cristalizada a coisa. Então, você vê que, dentro da pessoalidade, você vai buscar por pessoas que alimentam essa sua pessoalidade, e pra você ter alimentado a sua pessoalidade, você também vai alimentar a pessoalidade do outro. Então, é uma codependência... Pessoal ali. ...nessa pessoalidade. Enquanto você não percebe isso, você está funcionando automaticamente, de forma extremamente imatura, extremamente infantil, aceitando as coisas que são óbvias, que não têm significação, como coisas que têm significado. Aí, quando você desperta pra isso, geralmente você está muito comprometido com toda essa pessoalidade, com toda essa estrutura pessoal que você criou. Família, emprego, grupos, ideias, partidos. Você está muito identificado com isso. E aí você quer sair fora disso daí? Comprometido. É, está comprometido psicologicamente, financeiramente. Você está bem empregado. A sociedade, inclusive, quer que você fique preso financeiramente, porque se estiver preso financeiramente, está preso psicologicamente. E aí garante a eternidade nisso aí. Então, assim, quando você começa a perceber isso, você quer fazer um movimento contrário, inevitavelmente as pessoas olham pra você e como vê você sem aquele impulso que elas têm dentro da memória delas de como você funcionava, elas já começam a achar que você está com um problema. Elas não conseguem perceber que elas vivem dentro do problema. Então, elas acham que você está com um problema e aí passam a querer criar um problema pra você, pra você acreditar que você tem um problema. Certo? Então, lá vem elas com as doações psicológicas de que você está depressivo, que você não está fazendo nada, que você está jogando sua vida fora. Eles ficam até agitados com o seu comportamento. Porque está mexendo com a codependência, né? Sim, porque... Quer manter ela. Porque se você fica quieto e não está mais eufórico, você não está falando pra ela como ela é bela, como ela é bacana. Você não está mais alimentando. Não está alimentando o ego dela, a pessoalidade. E outra coisa, né? Ele percebe que você está com um olhar diferente do olhar que você tinha e ele se sente ameaçado. É. Porque no fundo, no fundo, a pessoalidade sabe que ela é uma farsa. É. Sabe que ela não é original. E esse jogo da pessoalidade, geralmente, a relação da pessoalidade é falsa, né? É uma coisa falsa. Sim. Que é cheia de interesses velados ali, de manipulação, aquela coisa. Então, você faz o jogo ali. Sim. Quando você está fazendo o jogo da pessoa... Quando você começa a ver e sai fora, aquilo incomoda. Porque você já não está fazendo mais o joguinho. Você não está adulando, você não está bajulando, você não está fazendo um monte de coisa que você fazia antes por... Você não sentia aquilo, mas você fazia por falsidade pra se sentir garantido dentro da aceitação ali, daquela coisa toda. Do jogo, né? Sim. Tem esse jogo social que é feito... O simulacro e a simulação. É. Pra manter a pessoalidade ali. Que alimenta, né? Que dá força, que vira um leão ali. Aquela coisa louca. E aí, você mexe, né? Você mexe com toda a estrutura ali que estava acostumada. E o outro vai vir com algum pacote de ação, com alguma sugestão confusa, que é pra ver se você volta e embotar a sua mente e deixar de ter a percepção que você está tendo. Sim, porque aquilo é uma ameaça, né? E vá ao ajustamento. Ao ajustamento que dá alimentação pra uma ambientação extremamente imatura. Porque quando você começa a pensar fora da caixa, é uma ameaça. Pra aqueles que antes estavam junto ali, que você estava ali fazendo o jogo e tal. Quando você sai fora da caixa e começa a pensar diferente daquilo que está estabelecido, é uma ameaça. Porque... E aquela coisa, a pessoa vai querer te puxar de volta pra aquele velho modo. Sim. Porque senão o novo... Ou então ela vai se afastar de você. Mito da caverna de Platão. Porque ela vai... Ela se sente ameaçada com medo de ter que também questionar. Não, essas sombras aqui é que é verdade. É, é. Essa luz que você está falando não existe. Não, 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 não existe. Então, ó, tchau, né? Vamos, né? Exatamente. E vamos procurar gente que vai alimentar. Exatamente. Essa é a estrutura pessoal. Vamos lá. E se você não bancar esse vazio, que veja bem, o que é esse vazio? Esse vazio é simplesmente a falta de identificação da estrutura. Exato. A estrutura quer se identificar com alguma coisa. Então ela olha pra toda a ambientação dela e ela não consegue se identificar. Ou seja, ela não consegue se retroalimentar. É, é. Certo? Ela não consegue sustentação dela. Então se você não bancar esse vazio, E o medo que esse vazio vai trazer, porque esse vazio traz consigo um sentimento de luto. Solidão, angústia. Ele traz esse estado de solidão. E é interessante a gente pegar essa palavra e ver que ela e a palavra sobriedade tem a mesma raiz. E veja bem, se a gente pegar a palavra sobriedade, ou seja, é essa idade em que você vê bril em estar só. Sobriedade. Você consegue ter o bril, a beleza, a lucidez no só. Ou seja, não tem essa dependência psicológica. Se não bancar isso, você vai ter que ficar nessa limitada caixa que só te apresenta o falso. Porque ali não existe amor real. Ali não existe real afetação. Ali existe somente um jogo de conveniências veladas. Raras dessas conveniências são declaradas. São conveniências veladas. É um amor que não tem nada de amor. Porque basta você se posicionar. Ele tem uma condição. Se posicionar, e no seu posicionamento, ele deixar insegura a sustentação da pessoalidade alheia, o amor acaba. O afeto acaba. A afetação que tem é a realidade da pessoa. Que é raiva, que é medo, que é controle, que é inveja. Ciúmes, ressentimento, maledicência. Toda essa coisa que está dentro desse pacote. Então, se você não bancar esse vazio, essa solidão, que é interessante a gente pegar também essa palavra solidão, e você vai ver que ela está muito próxima do sólido. Ou seja, se você não bancar essa solidão, você não encontra esse estado sólido, que em si mesmo é leveza. Ele é sólido, mas é leveza. Ele é integração porque ele não precisa de mais nada do outro. Ele não faz o jogo da caixa. Que é um calculado, uma calculada intencionalidade de predação. De usar o outro. Essa solidez é eterna. Ela é eterna, ela tem ternura. Ela tem integração. E essa integração não significa necessariamente uma ação de atuação no campo. Só o pleno estar ali já é outra energia, completamente diferente do ambiente. Ele não tem nenhuma resistência ao ambiente. E também não tem nenhuma identificação com o ambiente. Portanto, ele não tem nenhuma exigência, nem de si mesmo e nem do ambiente. Por isso que eu vejo que esse vazio, que a gente está nesse vazio, tem tempo nessa coisa aí. Não é fácil. Por isso que muita gente aborta o processo, não consegue. Porque não é fácil ficar nesse momento. Porém, não tem outra saída. Você fica sem saída. Porque quando você realmente percebe, tem a percepção visceral do que se apresenta dentro da caixa, que é falso, 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 que não tem a menor condição, o que te resta é esse vazio. E cada dia eu sinto mesmo essa coisa de que esse vazio, ele vai potencializando cada vez mais também o que não tem nome. Sei lá, vai dando, não sei dizer, não sei explicar direito isso, mas é o que eu tenho sentido. Porque assim, o vazio que eu me encontro, eu olho assim e não dá, não tem pra onde correr, não tem pra onde ir. E não tem como voltar, em hipótese alguma, porque foi constatado, foi percebido realmente o falso em todas as situações. Então, esse vazio é o que tem aí. Ele traz angústia, ele traz a própria abstinência dos padrões de comportamento que você estava ali acostumado. Mas é tudo a mente querendo entrar. Se você observa aquilo e não se identifica com isso, continua no vazio. O vazio está aí. Está aqui, está aqui, é uma coisa ali. Mas assim, o problema realmente, é como a gente falou aí atrás, é a identificação. Se não tem identificação, não tem reação, é o vazio. É ir percebendo isso e cada vez fica mais claro isso. Se for cada vez mais se abstendo desse narcótico, que é a ilusória identificação com o falso, inevitavelmente vai eclodir o real, a sua real natureza. Então, em última análise, esse vazio é o vazio da manifestação e da plena expressão do amor transpessoal. Ou seja, um amor que não vê pessoa, nem em si mesmo e nem na ambientação. É, porque já não tem eu, não tem você, não tem mais nada disso. E esse amor não tem nada a ver com o amor da pessoa. É, o amor carnal. Porque o amor da pessoa não tem nada a ver com o amor. O amor da pessoa é busca da garantia do prazer sensorial, da segurança física e do senso de pertencer a uma filiação. Isso não tem nada a ver com o amor. Não. Porque isso divide, isso separa. Fragmenta. Isso produz controle. Conflito. Isso produz conflito. Confusão, tudo isso. Confusão, dependência. Apego. Limitação. Posse. Obsessão. Limitação da expressão. É. Limitação da autenticidade. Limitação da originalidade. O amor transpessoal é liberdade. É liberdade. Que também não tem nada a ver... Com libertinagem. Com a liberdade da pessoa, que em última instância é libertinagem. É. Porque cada um tem um conceito, uma ideia e vai fazendo dentro da idiorritmia o que é dessa liberdade. Não tem nada dentro da liberdade também. Que é ainda dentro do egoísmo, dentro da vaidade ali, que não é real também. Que ainda está dentro da pessoalidade. Dentro dos conceitos limitados, bem estreitos, do que a pessoalidade tem por liberdade. É. E dentro dessa pessoalidade não existe liberdade, não existe felicidade. E se não tem liberdade e felicidade, obviamente não tem amor. Não. Não. Não.